Salve rapaziada, Yaki Carlucci aqui pra mais um videozão E galera, videozão de hoje mano, que não, videozão anterior né rapaziada Quem assistiu o videozão anterior, viu que eu tirei o escape aqui do XR1 Deixei ela só o cano, mano, e se liga como é que ela tá rapaziada Mano, se liga aí como que o XR1 tá, só o cano, aqui o escape dela Deu aquele rolê com bolinha, a bolinha tava aí com nós no primeiro rolê Quase que lombrou, atropelamos um gato Ô bicho, eu tomei um susto, o gato até ele saiu pulando, eu falei que tava morto Eu achei que tava morto Eu achei que ele tava morrendo na hora que começou o debate Eu falei, matei o gato Pelo menos nós não caiu, tá bom E nós deu aquele rolêzão insano, primeiro rolê de 2021 Só o cano, eu vou até ligar aqui pra vocês verem como é que a bichona tá rapaziada Cê tá doido Como é que é? Cê tá doido, o trem chega e tá doendo o ouvido Se liga rapaziada A bicha tá escrota demais, cê tá doido Dá pra fazer um barulho, né? Cê é louco que é desligar aqui E o vídeozão de hoje vai ser o que rapaziada? Vai ser um vídeozão aqui de grau, mano Vou dar um grau aqui com o XR1 só o cano Eu tinha vontade de dar um grau com ela só o cano, tá ligado? Então vou aproveitar hoje que eu tirei o escape dela E já vamos dar um treinão de grau aqui que eu também... Tá ligado? Porque eu desanimei com grau, não tô ouvindo mais empinar e tal Já tem mais de tempo A última vez que eu dei grau foi da última vez que eu gravei o vídeo de grau aqui pra vocês no canal Que foi com o XR1 Nem lembro quanto que foi Mas foi um vídeo de grau que eu trouxe aqui pra vocês aqui com o XR1, tá ligado? E hoje, rapaziada, vamos dar um grau com o XR1 só o cano Bora ver como é que vai ser, né, mano? Tá ligado, né? Normal já, a bicha já é doida pra caralho só o cano Bolinha, cê tá doido, bichar Bolinha, eu tava nem aguentando mais o bolinha Bolinha falou assim, o que que eu vim caçar aqui? Ainda mais o pé dele lá atrás lá, o... O escapamento fica o cano virado pro pé do garupa ali atrás aí Eu tava queimando o pé do bolinha E, mano, é isso aí então Vai acompanhando o vídeozão, já deixa o likezão aí no começo do vídeo aí Bora partir de dar um treino, mano Eu esqueci até, eu vim aqui pro Rua do Grau Esqueci de calçar tênis Tô de chinelo, tô de shortinho aqui De praia, tá ligado? Mas não dá nada não O importante é, vamos dar um treinão aí com o XR1 só o cano Então, 3, 2, 1, partiu! É louco! Cê tá doido, família Mano, ela pra dar grau normal O piscar por original já é louco Mano, lembrando vocês de nós estarmos aqui na Rua do Grau Local isolado pra nós dar grau, tá ligado? Sem fluxo de gente, de carro Sem fluxo de nada Que é o local liberado aqui que nós usamos pra dar grau, tá ligado? Local afastado Sempre faça isso Nunca empine de rua, rapaziada Estamos de capacete, equipamento, segurança Cê tá ligado? Não, nunca empine de grau também sem capacete Mano, eu tô apaixonado por o XR1 só o cano, rapaziada Que nem pra... É a primeira vez que eu tenho uma XRE, entendeu? A primeira vez que eu tirei o cano dela E, véi, eu tô simplesmente Sem palavras, tá ligado? Bora dar uma puxada Esqueci uma... Esqueci uma regrinha aqui, rapaziada Esqueci de pisar na pinça, mano Tem que pisar na pinça aqui Senão não dá pra dar grau, né? Pronto, pinça pisada Você tá doido Você tá doido, mano Que que é isso? Será que tá berrando? Tá perdendo Cê é louco, família Mano, a bicha Suicidão, mano Não tem nem o que falar, rapaziada Mano, tô tão enferrujado Que o braço já começou da câimbra Pra vocês terem ideia Os dedos já começou da câimbra, rapaziada Tanto tempo que eu não Que eu não puxo o grau com a moto AXE Que os dedos aqui começou da câimbra, família Escuta aí, ela só na calada, ó Cê é louco, mano A bicha até na... Matada a embreagem, ela... Na lenta, a bicha já tem um... Um som doido demais Fica parecendo um helicóptero Tudo, tudo, como é que é? Achei que você mandou parar O vídeo já tá... O vídeo já tá... O vídeo já tá... Tô perdendo o medo do suicídio, hein, família Mano, pensa num cara que tinha medo, hein Tô perdendo o medo, hein, rapaziada Cê é louco, mano Eu tinha trauma porque eu virei no suicídio Quando eu... Quando eu tava começando a prender na grau Depois nunca mais eu tentei E agora nós tá começando a desigualar de novo, hein Cê tá doido Mano, que calor que tá fazendo, tá? Vamos voltar? Aquele controle que você tá ligado, né, rapaziada Olha o cofrão mostrando aí atrás Cê é louco, mano Os braços acabaram, rapaziada Eu ia falar que vocês Eu não tô nem aguentando mais, mano Não dá uma... Cê é louco Os braços acabaram, rapaziada Acabou, acabou, acabou mesmo Mano, é que a bicha é insana demais Pro diretão, é, rapaziada Mano, agora O braço aqui Cê é louco O braço aqui acabou Tem que parar ali Pelo menos uns 5 minutinhos Pro braço voltar ao normal, mano Começou da câmera mesmo De verdade Até fluir no RLzinho Tá prendendo de novo Rapaziada, mano Parei aqui pra dar um tempinho aqui Porque o braço, ó Rapaziada, o braço chegou a inchar, mano Cês tem ideia O braço aqui chegou a inchar De tanto tempo que eu não dou grau, tá ligado? O XR1 é pesado Rapaziada, suei, cansei Ferrujado demais Tem que voltar a dar uns treinos Eu sempre falo isso Nunca vou dar uns treinos, tá ligado? Aí, mano A bicha... Cê é louco Representa demais, ó, véi A bicha é só o cano Conquistou meu coração mais uma vez, ó Rapaziada, só dar uma descansadinha aqui E nós vamos voltar a dar mais um treinão, hein, pra vocês Falou? Alguns momentos depois Não, beleza, tranquilo, tranquilo Não, não Já parou, parou, parou Chega, galera, também Já é? Nó Rapaziada, é o seguinte, mano É... Aqui do lado, aqui, tá ligado? Aqui é uma empresa É um frigorifo E a Moto XR1 tá fazendo tanto barulho Tanto barulho Que... E o pessoal ali da firma ali Me chamou aqui agora, tá ligado? E falou assim Pediu pra não fazer mais barulho Porque tava atrapalhando ali O tram deles ali no escritório Entendeu? Eu falei assim Não, não, tranquilo Já paramos Tava só dando um grauzinho aqui Só isso Se fosse não, beleza Vocês podem empinar de boa aí Mas só que o som tava atrapalhando A gente tava tendo uma reunião ali, tá ligado? Mas isso aí, rapaziada Eu vou ter que encerrar o videozão por aqui, né Não vai dar pra continuar o treino Tá incomodando o barulho Tá demais mesmo, rapaziada Só quem tá de perto mesmo no vídeo Vocês não vão ter noção De como que a XR1 tá fazendo barulho, mano Mano, o trem tá insano demais, bolinha Cê é louco, mano O trem tá, mano Vou nem linkar Não, vou colocar amanhã não Vou colocar hoje Ah, amanhã, né Então, né Deixar até amanhã desse jeito Eita, mano Eu vou aprontar demais Então é isso aí, rapaziada Se vocês gostaram do videozão Já deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Não esquece de nos seguir no Instagram Yacca Carluxa Vai tá na descrição do vídeo Tá aparecendo aqui embaixo também Vai lá e nos segue no Instagram também Rapaziada Tamo junto demais aí, mano Espero que vocês tenham gostado Até o próximo videozão aí Se Deus quiser É nóis E fui!